Eu sou advogada e eu tô com uma dúvida. Eu não posso colocar nos meus posts essa chamada Me mande uma mensagem que eu posso te ajudar, porque eu posso ser denunciada, pode ser caracterizado como anúncio Então como eu faço pra incentivar o meu cliente a me contactar? Não precisa ter medo da OAB nem do provimento de marketing. Dá pra fazer muita coisa sem infringir nenhuma regulamentação Eu vou te mostrar agora como que você vai fazer um CTA no seu post sem infringir nenhuma regra O que é um CTA? A sigla significa Call to Action, que é chamada pra ação É algo que você vai escrever no seu post que vai incentivar o seu cliente a te mandar uma mensagem, a entrar em contato com você Ou então a engajar no seu post, o que é interessante também Fazer um CTA é muito importante. Acontece que se você produzir um conteúdo, por exemplo, de quais são os documentos pra um divórcio Ou então quais são os direitos trabalhistas da gestante, depois colocar um CTA assim Se você quer divorciar, me mande uma mensagem Ou se você quer processar o seu patrão, me mande uma mensagem Isso vai dar problema pra você O que você pode fazer é colocar um CTA mais genérico Do tipo, se você também tá com esse problema, converse com um advogado Se você está passando por isso, procura um especialista na área Entendeu direitinho então como é que você coloca esse CTA sem infringir as normas? Faz o seguinte, coloca aqui nos comentários qual que é o seu nicho Que eu vou te dar mais dicas de CTA pros seus posts Que eu vou te dar mais dicas de CTA Que eu vou te dar mais dicas de CTA